Bom dia, bom dia, bom dia meus amores e minhas amoras, palco do momento, aqui, não sei. Eu sei que eu dormi ali, deu 3h50, 3h00 eu acho que, né, dormi 3h00 aí, agora vamos seguir viagem, agora é 4h10min e nós vamos seguir viagem aí, daqui a pouco nós vamos subir a Serra do Azeite do 90, aí dá o certinho no horário pra chegar lá no Centro Paulo, lá clareando o dia já. Aí a gente vai atravessar lá Jarin, aí na madrugada, né, na clareada do dia. Vamos que vamos, meus amores. Dormi ali 3h00 ali, deu pra dar uma reagida, né, não da maneira que eu gostaria, mas se lá pra baixo bater o sono daqui a pouco, depois que eu vou passar São Paulo ali, eu paro e dou mais uma hora em 1h00. E assim eu vou me arrastando até hoje a noite, que hoje a noite sou obrigada a parar pra dormir uma noite inteira, né. Tem que colocar na mão de Deus e seguir viagem, porque não é fácil, né. Eu, gente, um pouco que eu dormi, que assim, eu não dormi, eu passei, como é que é, adornei, né. Gente, a loucura já é tanta na madrugada, nessa rede que tem por aqui, que meu pai do céu. Os caras passam cozinando, acordando todo mundo no posto e... Olha... Se for botar mesmo as 3h00 aí, deu pra descansar aí 1h30, porque os caras passam cozinando e aquela bagunça, né, velocidade, a gente fica preocupada com a barulheira. Vamos começar a subir a serra aí do 90, meus amores e minhas amores. Vou fazer um filmagemzinho aqui pra vocês verem aí a subidinha da serra. Agora nós vamos subir lá, esse de banha, porque o caminhãozinho tá pesado, né. Pra não forçar muito aí o motorzinho dele, né. O falcãozinho. Vamos subir só na manhinha aí. Ah, não. Vamos subir bem de boa aí, porque... Subir, como diz, na tranquilidade. Tranquilinho. 4h23 da manhã. Quando essa serra aqui, gente, não era duplicada aqui. Uma vez eu ia subir daqui, era 1h30 da manhã mais ou menos, o tempo da cruzada. O motorzinho desceu lá de cima. Desceu com um gol de gás lá, ultrapassando lá e... Deu de frente eu e ele. Aí eu puxei pra... Pra direita, ainda pegou meu retrovisor e arrancou meu retrovisor. Aí parei lá na frente ali, aí parou um... Rodonaves lá atrás aí, acho. Meus amores e minhas amadas. Palco do momento aqui em São Paulo, né. Chegando aí, um Rodonel aqui. Vamos pegar ali, sentido... Onde é aí? Pegar aí Anguera ali, pra frente ali. Pra sair lá em Cajamar, lá em... Subir ali Jarinu, né. Eu saí lá na Dom Pedro e saí na... Na Fernandias depois. Estamos chegando aqui, ó. Vamos subir o Rodonel aqui. Tá começando a clarear o dia aí. Agora são... R$5,50. R$21,00 aqui em São Paulo. Vamos que vamos, né, meus amores. Ali na frente, gente, se eu pegar a direita, eu vou pra Mauá e Santos. Mas eu vou passar direto, porque eu vou pra Cajamar. Então... Eu vou usar a faixa direta, né. Logo ali na frente já tem o túnel. E... Passando o túnel aí... Aí anda mais um bocado ali, passa o segundo túnel, o terceiro. Tu sai a... A direita ali, vira a esquerda e... Acelera. Mais uns quilômetros ali, já tá em Cajamar. Aí meu avô morre, ó. Se eu sair ali igual caminhão ali, ó. Caminhãozinho pequeno ali. Eu vou pra... Santos. Até marcada no chão aí. Santos e Campinas. De meus amores. Seis horas da manhã. O pneu deu um estouro tão alto, tão alto, gente. Explodiu, o pneu rachou no meio. Não sei como é que aconteceu aquilo ali, mas tá enfim. Agora eu vou ter que... Tentei erguer o eixo ali, não ergueu muito. Tem que ir até achar um borracheiro aí. Mas aonde? Ali provavelmente na Ianguera ali. Tem que achar um posto aí pra... Achar um borracheiro, né? Pra trocar o pneu ali. Meu Deus, eu nem cheguei. Nem saí de São Paulo ainda. Já estourou o pneu, gente. E agora? Quero só ver até chegar em Maceió. Meu pai do céu. Bora lá, né gente? Meus amores e minhas amoras. Depois de muita luta, de muita peleja, consegui achar uma borracharia. Deus me ajude. Agora que eu consigo arrumar esse pneu aqui pra seguir viagem. Eu tô me arrastando desde lá de... Do Rodanel, credo. Meu Deus, isso aí parece que nunca chega, né? É terrível. Vamos chegar aqui pra arrumar esse pneu aí. E depois sair de Rê, né? É o que liga. Bom dia, meus amores e minhas amoras. Tô aqui em Campo Paulista. Consegui achar a borracharia carga pesada. Tô aqui trocando um pneuzinho que resolveu dar um estouro. E agora é só esperar eles fazerem a frente aqui e seguir viagem. É, meus amores, agora terminou aqui, né? Já colocaram o pneu ali. Já paguei. Aqui em São Paulo mais barato o conserto do pneu. Se bem que ele só tirou aquele, trocou ali. Agora já tá tudo no lugar de volta aí, ó. Certinho, direitinho aí pra nós andar mais um pouco aí. Deus guarde agora. Deus abençoe esse pneu aí. Coloca os anjos dele aí que eu vá e volte e não estoure mais nenhum pneu. Não dê mais nenhum tipo de problema. Pra mim não precisar parar mais pra poder render a viagem aí. E o estrabuchado tá aqui, ó. Tá aí, ó. Vai pro step aí. Vou ficar aqui pra ele colocar. Então é isso, meus amores. Acabou aqui. Agora eu vou dar sequência na viagem. Aí, pessoal. Tudo parado aqui. Um acidente aqui na Fernão Dias, né? Parou tudo aqui. Tá. Vai dar uma andadinha agora. Em que altura que tá a gente não sabe. Mas enfim. Estamos indo, né? Estamos indo, né? Pra chegar até lá da 040 hoje. Choveu. Já começa a dar. Se entreveram, né? E tá chovendo. Choveu bastante à noite. E aí de manhã. Ali na... É uma estiada. E comecei a chover de volta. E tá desse jeito. O entreveiro foi aqui, né? Aí pedaço o carro já aqui pelo chão. Aí os carros e caminhão não tem paciência de esperar. Tá? Estamos aqui, ó. Tô desprimido. Quero só ver. O povo brasileiro é incrível. Olha só lá atrás, gente. Olha aqui na frente. Estumulto. Eles não sabem ir numa linha só. Eles têm que passar por cima dos outros. Um por cima do outro, certo? Olha isso. Tão vendo que as pessoas querem entrar. que querem passar. Eles ficam não dando oportunidade. Olha aí, gente. Vai ser jogado pra lá. A hora que o pé de breque sair do caminho. Não quiser ser espremido também. Meu Deus. Olha aí. Capotou feio ali o carro, ó. Meu Deus. As pessoas estão jogadas no chão, gente. Lá no chão esperando o capô de acontecer. Esse carro deve ter passado por mim ali pra lá. Credo. Deus guarde a nossa vida, Jesus. Meus amores e minhas amoras. Palco do momento Serra do Igarapé aqui, BH. Agora são 18h50, 33 graus. Chovendo. Pouquinha coisa, mas tá. Peguei bastante chuva hoje à tarde. Mas agora aqui, graças a Deus, tá de boa. E eu tô descendo a serra aqui, gente. Acabei de subir. A cidade tá lá embaixo, ó. Dá pra ver só um pouquinho das luzes. Eu acabei de subir aqui. E agora vamos descer novamente. Tá faltando, mais ou menos, pra mim chegar lá no... No portos fazão da 040, eu acho. Né? Ninguém me falou. Eu que tô achando. Tá faltando aí uns 150, 160 quilômetros. Ainda. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. Aí, dali até onde eu vou, tem mais uns 150. Então, eu tenho ainda uns 300 e pouco. Só porque assim, ó. Acho que eu não vou dar conta. Eu vou parar e vou dormir. Aí eu levanto ali umas 3 horas da manhã e sigo viagem. Então, acho que eu vou parar ali por... Tô descendo bem tranquilinha aqui, gente. Que essa serra aqui é violenta, sabe? Também toda serra é violenta, né, gente? Tem umas que são piores. Vamos subir pra pista aqui. Eu já tava lá no acostamento. Então, é isso, amores. Ó, descendo aqui, né? Na tranquilidade, igual subir. Subir de boa, vou descer de boa. Ainda mais que aqui tem muito minério, né? Transporte minério. Então, a pista é mais escorregadia ainda do que o normal. Aqui as outras. Aí tem o minério, tem a... O óleo, né? Dos caminhões aí, dos carros. Enfim, chuva. Aí já fica complicado. Então, eu tô descendo aqui de 40. Segundo o estágio do freio de mão puxada. Quem tá leve e quer descer mais rápido, pode ficar à vontade. Eu, é nesse trote aqui. Aí, meus amores, ó. Daqui, acho que dá pra ver a cidade lá embaixo, né? Pessoal, esses lá embaixo. Eu nunca vi um trecho pra ser tão demorado. Eu andei, andei, andei. Quando eu olhei, tava faltando ainda 400 e poucos km pra chegar aqui. Meu Deus! E aí, gente. Esse lado é baixo. E aí, gente. E aí, gente. Eu, amores e minhas amoras, agora atravessando aqui. Agora vamos atravessar aqui, daí logo ali na frente. Vamos andar bastantinho. Daí, vamos pegar ali a 0,40, né? E acelerar o carrão. Quando eu comecei na Cruzado, gente, que eu não conhecia, meu Deus. Era uma dificuldade. Não tinha aquele rodonel ainda ali. A gente passava ali, vinha assim, passava direto ali na PRF. Hoje a gente sai pra direita ali e pega o rodonel. Sai aqui em cima já. Mas antes não, mas passava ali pro Betinho ali. Aí eu não conhecia, né? Eu, quando eu tinha que fazer a entrega aqui dentro mesmo, eu ficava apavorada, gente. Mas agora, graças a Deus, eu já tenho os conhecimentos necessários aí, né? Não conheço tudo. Porque a gente pode viver 100 anos e a gente nunca vai conhecer tudo. Mas o necessário, né? Um pouco de noção, assim, pra se bater menos, né? Aqui eu tô indo no sentido... Se asa, né? Chão, né, gente? Amores, minhas amoras, parei aqui... Pra dar uma descansadinha. Dormi aí umas três, quatro horinhas e vou seguir viagem. Pretendo sair umas quatro horas da manhã. Tudo vai depender da flexibilidade do rabo da lagartinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.